E aí, chegou aqui até o fim, tá? Eu tô começando a me ajeitar aos pouquinhos Pra poder falar com vocês Hoje eu vim tirar algumas dúvidas sobre Lace Wig Pra quem tá com dúvida, não sabe o que que é Ou aquele... quem já tem, começa a vir dúvidas durante todo o procedimento Então eu tirei algumas perguntinhas de algumas leitoras minhas, tá? Que sempre tão assistindo também o meu vídeo no YouTube E tá com algumas dúvidas, então eu vim aqui tirar, tá bom? É, a primeira perguntinha O que é Lace Wig? O que é Lace Wig? Lace Wig é nada mais, nada menos que uma peruca Mas ela é totalmente diferente, tá? Porque ela tem uma lace Onde você vê os fios saindo da sua cabeça O que diferencia de uma peruca tradicional Que você não consegue ver o couro cabeludo Ela tem uma imitação de couro cabeludo, tá? Essa é a diferença Lá, segunda perguntinha O que é fibra futura? É... o que é fibra futura? E depois vem assim Pode passar prancha? Pode Essa Lace Wig é a lace sintética Mas ela se chama fibra futura Justamente por causa disso Porque ela pode passar prancha E pode passar babyliss Tá? Nesse cabelo você pega, mexinha E passa Geralmente a gente indica 180 graus Não mais do que isso Porque pode danificar a sua lace Terceira pergunta Existe Lace Wig de cabelo humano? Sim Tá? Temos a fibra futura E tem o de cabelo humano 100% humano E também tem aquele que é misturado Ok Não vou ficar me prolongando muito 4 É... a lace wig lava igual o cabelo normal? Sim Você pode lavar ela Se ela estiver colada Você vai usar no chuveiro Vai lavar ela como se fosse o cabelo Com cuidado Enfim Tá? E se você for tirar diariamente Você chega em casa Você trabalha com ela diariamente Você tira E coloca num Num balde de água Coloca o shampoo Lava ela Normal Faz a manutenção Tá? E depois você deixa ela secando E usa Faça a prancha Faz todos os procedimentos Tá? No outro vídeo Eu vou deixar um vídeo aqui De manutenção de lace Aí depois você dá um pulinho lá Depois que assistir esse Vamos lá Quinta pergunta Como é feita a manutenção da lace wig de fibra sintética futura? É o que eu acabei de falar Vou fazer um outro vídeo separado Só pra poder falar Sobre a manutenção Tá bom? Sexta pergunta Minha cabeça é pequena Como posso usar a lace? Gente Se você tem a cabeça pequena Ou grande Não importa A lace ela vem num tamanho padrão E se a sua cabeça é pequena Você vai ajustar Ela vem os pentinhos E vem um elástico Que você pode ajustar a sua lace Tá? E você ajusta Se ela estiver muito larga Você ajusta Então se ela estiver Muito apertada Você solta Esse elásticozinho Que vem dentro dela Tá? Deixa eu ver aqui Eu tenho Eu tenho uma lace aqui Pra mostrar pra vocês O que eu tô querendo dizer Essa aqui é a minha lace Linda Beyoncé Olha O que eu tô querendo dizer É isso aqui Tá? Esse aqui Que é pra ajustar Se a sua cabeça é pequena Sétima pergunta Posso entrar na piscina E praia? Pode Tá? Você pode usar Normal O cabelo Entra lá na praia E tudo E depois você tem que fazer A manutenção É igual o seu cabelo Quando você vai na praia O seu cabelo Volta aquilo Duro que nem pau Né? Não consegue nem enfiar o dedo Qual é esse wig Sintética de fibra futura Também é diferente Você tem que chegar Tem que hidratar Passar os cremes Fazer o tipo de hidratação Mais adequada Que você acha melhor Enfim Tá bom? Mas não impede Você ir pra praia Pra piscina Pode se jogar À vontade Vai e se joga Vamos lá Oitava pergunta Sai no vento? Sai no vento Claro que não Sai no vento Não vai sair no vento Pelo amor de Deus Se ela saísse no vento Nem eu usava Tá? Então Ela vem com os pentinhos Que você vai colocar Na trança Na go Que eu sempre indico A trança na go Tá? E se você não deu tempo De fazer a trança Né? A pessoa A pessoa que Que faz O seu cabelo Não pode te atender Naquele momento Você coloca Faz um coque De cabelo mesmo Mas faz uma trança Bem aqui na frente Só aqui nessa parte aqui Só pra poder O pentinho Ficar grudadinho Nela E ela não Não escorregar Da sua cabeça Tá? Então ela não sai perto Nove Quanto Em quanto tempo Eu faço a lavagem? Vai depender muito Do seu uso Se você usa todo dia O ideal É você lavar Uma vez por semana E fazer a manutenção Tá? Agora se você usa Só em casos ativos Só em festas Eventos Aí o que você vai fazer? Você vai lavar Quando você sentir Que ela tem que ser lavada Quando ela fica Com cheiro do suor Porque a gente soa Bastante Quando ela fica Bem grossa Aí você faz A lavagem Décima pergunta Qual é a melhor lace wig Para a primeira vez? Bom Eu Jéssica Gosto de De usar A lace Ondulada Para a primeira vez Tá? Se fosse Se não tivesse Ondulada Eu iria pra lisa E por último Eu deixaria Cacheada Por que? Eu estou falando isso Porque a cacheada É muito mais difícil De fazer a manutenção Tá? Ela vai embolando Ela só embola por quê? Por causa do suor Vai encostando o suor E vai começando a embolar Igual o nosso cabelo mesmo Vai ficando aquilo grosso Igual o nosso cabelo Quem tem cabelo grande Já sabe como é Vai ficando aquilo grosso Tá? E você tem que fazer A manutenção Um pouco mais De que Menos de que uma semana Do que sete dias Tá? Então eu indico Sempre a ondulada Essa aqui por exemplo Ela é ondulada Tá? Foi minha primeira lace Essa Eu vou deixar Uma fotinho Lá pra vocês Foi minha primeira lace E ela tá aqui Já tem um ano É E a última pergunta Que é a durabilidade De uma lace Sintética De fibra futura Tá? É a última pergunta Vai depender muito Do seu uso Vai depender muito De você Tá? Se você usa Todos os dias Ela vai tá durando De três a quatro meses Tem gente que consegue Até seis Tá? Usando direitinho Todo dia As curtas Duram mais um pouquinho Por que as curtas Duram mais? Por causa Como eu já tinha dito Anteriormente Por causa do suor Ela não fica em contato O cabelo não fica Em contato Com o pescoço Então ela dura Muito mais Tá? Aí vai depender Do seu Do seu Do seu Do seu cuidado Com a sua lace Entendeu? Vai depender Mesmo de você Não é do fabricante Não é de mim Não é de ninguém Vai depender De como você O meu blog Que é American Produtos De beleza Tá? Todos eles Você pode deixar Sua perguntinha Lá pra mim Que aí eu faço Um outro vídeo Com as demais Perguntas Tá bom? Um beijo Minhas lindas Fiquem com Deus Adeus Tchau